E por isso a gente está aqui recebendo hoje ela, Fabiola, que é terapeuta integrativa e vai contar pra gente sobre a síndrome de burnout. Tudo bom, Fabiola? Tudo bem? Tudo bem, Fabiola? Muito obrigado pelo ter aceito bater um papo aqui com a gente. Um assunto tão importante, né? Pois é, e que é tão pouco falado, né, Kelly? Verdade, tão pouco falado. E a gente quer saber um pouquinho mais, né? Porque antes nós achávamos que era uma situação que a pessoa já nascia com ela. Mas não é, você adquire com o tempo, com o excesso, né? Exatamente, e ela está atrelada ao ambiente de trabalho, né? Então o burnout é uma condição em que se desenvolve por N fatores que te levam a um esgotamento, né? O burn vem justamente de queimar, né, em inglês. Então é como se você queimasse o seu pavio de dentro pra fora, burnout. E isso é por conta de uma rotina frenética, desenfreada, sem limites, em que a pessoa vai desenvolvendo uma rotina cada vez mais intensa, sem se permitir lazer, sem se permitir descansar. E com nível de cobrança, né, a gente foi o último dizer, a pessoa que se coloca numa régua inalcançável. Então sempre precisa de mais, 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 mais. E isso vai levando a queimar nosso pavio interno mesmo. Agora, Fabiola, como é que a gente identifica os primeiros sintomas, assim, dessa questão? Bom, primeiro eu acho muito importante a gente dizer pra que as pessoas parem de procurar no Google e se encaixar em rótulos, né? É o que geralmente a gente faz. É, o Dr. Google, né? Qualquer sintoma a gente bota no Google pra saber o que é que a gente tem, gente. Às vezes é importante procurar o profissional. Pois é, exatamente. Mas acho que vale como referencial. Opa, peraí, buscar conhecimento. Sim. Mas procure uma ajuda médica, né? Eu sou terapeuta, mas é importante que busque também médica. E por que eu digo isso? Porque além desse esgotamento mental, é um esgotamento físico também. Então existem apagões. Às vezes o profissional chega num nível de apagar efetivamente. De desmaiar, você disse? Também desmaiar. Ou apagar numa confusão mental. Ela é como se apagasse o HDzinho aqui que a gente tem, né? Sim. E ela simplesmente, tipo, onde eu tô? Pra onde eu vou? O que eu tô fazendo aqui? É como se apagasse tudo internamente. É um bug, né? É um bug, exatamente. Um bug mental. E é mental e é físico. Então os sintomas vão desde um cansaço extremo, sabe? Falta de energia pra fazer as coisas. Insônia. Já começa a não dormir. Noites e noites em claro. Isso se explica, se a gente pensar no nosso sistema nervoso central, ele se divide entre o simpático e o parassimpático. Termo técnico, mas a gente entende o seguinte. No dia a dia, aqui, nós estamos no sistema simpático. Que nos deixa em atividade. O parassimpático vem à noite pra você descansar. Então, né? O seu cérebro, ele é extremamente inteligente pra que você consiga seguir na sua vida com energia. Você entra em atividade e à noite você descansa. Só que quando você entra num nível de cobrança muito grande com você mesmo, com um ambiente profissional que às vezes é tóxico, sabe? Com cobrança de horas de trabalho além do que de repente foi acordado ou do que você dá conta. E começa a acumular muitas funções. E você vai se colocando naquela régua lá em cima. Quando eu preciso dar conta, eu tenho que dar conta. E hoje eu tenho que fazer isso. E amanhã eu tenho que fazer mais. E depois mais. Porque eu tenho que ser melhor. E só eu dou conta. Eu não consigo delegar funções. Você entende que é uma somatória de condições que a gente vai fazendo com a gente mesmo no dia a dia? Eu estou respirando aqui porque a gente vive muito isso. Dá até um, né? Às vezes a gente nem percebe, né, Kelly? É. Porque é isso. A gente está tão comprometido com o nosso trabalho. Recebe de fato ali as nossas funções. E quando vão acumulando outras funções que às vezes nem eram combinado de a gente fazer, né? De acordo com o nosso cargo de escritivo. A gente não quer estabelecer esse limite pra não, de certa forma, não se desentender ali com o nosso... Isso vem de bem antes, viu, Bruno? Porque assim, às vezes é porque nós somos uma criança muito cobrada lá na infância, por exemplo. Se você for uma criança muito cobrada, você vai atrair pra você relações com o mesmo padrão. Você vai buscar isso inconscientemente. Então você entra numa situação de trabalho e às vezes você começa a entregar uma condição de não impor limites mesmo. E aí o outro está ali do outro lado, vê que você está se oferecendo pra fazer mais e mais e mais e mais. Opa, peraí. Juntar a fome com a vontade de comer, né? Então eu trago muito sempre pra autorresponsabilidade. É claro que existem ambientes de trabalho que são tóxicos, né? Que exigem de você mais do que o seu corpo físico é capaz de dar conta. E não respeitando o momento de descanso, de... Até o celular precisa parar pra carregar a bateria, não é? Exatamente. Só que às vezes a gente não faz isso com a gente. Exatamente. E essa cobrança, Kelly, a gente entra até num sentimento mais profundo de culpa. É como se assim, eu tenho que dar conta daquilo. E se eu às vezes falo, não, mas peraí, olha chefe, você me pediu isso, só que semana passada você tinha me pedido um outro trabalho que ainda está sendo desenvolvido, então eu estou acumulando funções e eu não tenho tempo hábil pra isso. Só que se eu falo isso, eu entro num estágio de culpa. Como assim eu não vou dar conta e eu vou interferir na produção da empresa? Porque a gente se preocupa também com o que é que a gente está entregando, né? Se está sendo suficiente ou não. E uma das coisas que eu quero te perguntar é como é que a gente identifica que a gente está num ambiente tóxico? Tipo, o que é que acontece que a gente pode visualizar e falar assim, olha, isso aqui não está certo de acontecer, preciso colocar limite aqui. Quais são os primeiros... Olhar pra você. Não é lá. A gente só percebe quando a gente olha pra gente. A gente entra naquele piloto automático, né? E realmente você não se dá conta. Até porque, voltando àquilo que eu digo que vem tudo lá de longe, lá de trás, né? De infância, às vezes até o que a gente traz de repetição de padrão do que os nossos pais, avós, viveram. Mas a gente não foi treinado, nós não fomos educados e criados a olhar para os nossos sentimentos. Como que a gente cresceu? Vocês são um pouco mais jovens que eu, mas assim... A gente cresce ouvindo. Não chora? Ah, mas que bobeira, tá bravo só por causa disso? Ah, ainda mais menino, homem, né? Não pode chorar, imagina, homem não chora. Então a gente não é criado a olhar para as nossas emoções. A gente é criado a estuda, tira 10 na prova, porque você tem que ser alguém na vida, você tem que ter um bom trabalho para bancar o seu sustento, o sustento da sua família. Então a gente é direcionado a olhar para fora e não olhar para dentro. E é por isso que a gente entra nessas rotinas e não se dá conta. O profissional normalmente que chega ao nível do burnout, ele tá no piloto automático e ele não se percebe. Ele não percebe que o intestino dele não tá funcionando, ou tá solto demais ou tá preso. Ele não percebe que ele tá com problemas alimentares, estomacais. Ele não percebe que ele tá com insônia, porque ele tá no piloto automático. Ou seja, eu tô o tempo inteiro olhando para fora. Se você voltar o seu olhar para dentro, você vai começar a perceber os sinais que o seu corpo tá te dando. E são esses sintomas. Esgotamento mental, esgotamento físico, insônia, estresse, irritabilidade. Tô irritado com todo mundo à minha volta, sabe? Questão do intestino também, confusão mental, tudo isso faz parte. Tudo isso são sintomas que vão definindo o burnout. E tem pessoas que não têm sintomas? Os sintomas, não é necessário você ter todos os sintomas para ter... Atenção, eu sou terapeuta, mas o profissional médico é quem vai dar o diagnóstico, né? O psiquiatra, por exemplo. Mas ele vai perceber dentro de um relatório de sintomas, quantos desses sintomas você apresenta. E aí o médico pode te dar esse diagnóstico. Agora, o que eu acho que é fundamental, Kelly, Bruno, é não esperar chegar nesse nível, né? Voltar os olhos para si e perceber. Pera lá, o que que tá acontecendo comigo? O que que o meu corpo tá me dizendo? Eu tô sem energia? Eu não tô, chega de, sei lá, fim de semana, um ambiente familiar, um churrasco com família. Eu não tenho energia, eu quero ficar em casa. É um alerta. Eu não tô dormindo bem? Há quantos dias eu não tô dormindo bem? Quanto tempo faz que eu tô acordando várias vezes à noite? Vai percebendo o que que tá acontecendo com você. Então, o seu corpo, ele fala com você o tempo inteiro. Só que se você foi educado a não olhar pra si, você não vai perceber os primeiros sinais. Então, os primeiros sinais vão te indicar um estresse, né? Uma rotina que tá te causando algumas coisas. Se você não enxerga os primeiros sinais, o que que o seu corpo vai fazer? É que nem uma criança. Você tá com o seu filho ali do lado. Eu tô aqui conversando com você, meu filho me chama. Chama de novo, eu não ouço. Mas chega uma hora que ele vai gritar. Sim. Vai! É o que o seu corpo faz. Então, primeiro vai começar a não dormir, depois você vai começar a ficar irritado com as pessoas na sua casa, com os seus amigos. Depois você vai começar a ficar sem paciência pra certas coisas. Aí você deixa de fazer o seu lazer que você fazia. Sem ânimo pra tudo. Sem ânimo pra tudo. O fim de semana só quer descansar. Mais nada. Exatamente. Agora, uma coisa que eu acho importante a gente perceber, porque de fato eu acredito que existam esses ambientes de trabalho tóxicos, né? Sim. Mas também existe parte da gente que é de uma alta cobrança. Que às vezes a gente quer fazer mais do que a gente dá conta e, consequentemente, às vezes não tem relação com a empresa. Maravilhoso. Agora, uma pessoa, quando ela é diagnosticada com essa síndrome, ela tem algum tipo de respaldo médico pra se ausentar do trabalho, pra se desligar da empresa, de repente? Sim. Como funciona? Inclusive, tem um estudo da Escola de Finanças de Londres. Fez um levantamento mundial a respeito de afastamento de profissionais por conta de depressão e condições relacionadas a esse estresse de trabalho. O Brasil é o segundo no mundo que mais gasta dinheiro com o afastamento de profissional do ambiente de trabalho. Afastamento médico mesmo. Atestado médico. Por conta de condições relacionadas a estresse e depressão relacionadas ao ambiente de trabalho. Pode a gente estar estressado. 63 bilhões de dólares é o valor gasto no Brasil. É o segundo no mundo. Fica atrás apenas dos Estados Unidos, que é uma potência, né, que a gente sabe, de estresse, de trabalho. Então, só pra você ter ideia do quanto isso é sério, do quanto esse assunto é importante, e eu agradeço e parabenizo a vocês, sabe, por abrir esse espaço pra falar sobre essa condição. Porque isso é muito sério. E isso a gente fala de valores gerais. Mas agora, se a gente trazer pro dia a dia, são famílias que de repente tem o chefe de família que tá em casa, colocado num momento incapaz de exercer a função e que interfere no orçamento familiar. Então, é uma bola de neve. A gente tem que ver como a falta de limite realmente pode atrapalhar, né, porque você trabalha tanto achando que precisa dar conta, que precisa dar conta sempre. E olha só, se você adquirir uma síndrome dessa, por exemplo, você vai ficar incapacitado de trabalhar. Então, é importante, né, que a gente fique atento, né, essa questão, acho que muita gente hoje em dia deve estar se identificando e passa por isso. De não dormir bem, né, de estar um pouco mais irritado, sem paciência, trabalha a semana toda no fim de semana, não tem pique pra fazer outras coisas, só quer ficar jogado no sofá. Então, tem que ficar atento, né, aos sinais do corpo, aos sinais. E é isso que ela acabou de falar, né, às vezes a gente entra nesse ritmo frenético e acaba aumentando o nosso orçamento. Aí a gente vive com dívidas que depois a gente não consegue frear o nosso trabalho, porque as dívidas já estão feitas aí. Então, é importante a gente, embora hoje seja dia do trabalhador, a gente olhar e dizer, gente, eu preciso tomar cuidado com o tanto de trabalho que eu tô... Exercendo, né? Exatamente. A relação com o trabalho também precisa ser saudável, né? Mas, Bruno, você falou uma coisa extremamente importante, porque tudo é 50%. Claro, há ambientes tóxicos? Há. Mas por que eu fui parar numa empresa que tem um ambiente tóxico? O que me levou até aquilo? Por que eu tenho amigos que trabalham em ambientes super saudáveis, leves, com uma carga horária reduzida? E por que eu trabalhei em três empresas com ambiente tóxico? Entende? Então, isso vem muito lá de trás. Nós, inconscientemente, buscamos isso porque temos questões que não estão resolvidas atrás. Entende? E pode ser algo relacionado à infância, como eu falei, pode ser algo relacionado ao ambiente da nossa família de origem, pai e mãe, e pode ser até alguns, a gente fala em roscos, né? Que a gente tem com antepassados que a gente não conheceu. Existem caminhos para você olhar para tudo isso e para você trabalhar essas raízes que te fizeram atrair esse ambiente de trabalho. Certo. Quando eu digo atrair, é energia mesmo. Nós somos energia e atraímos um ambiente que é condizente com a nossa energia. Certo. Você faz terapia integrativa. Isso. Porque a terapia integrativa pode ajudar nesse caso. Ótimo. Então, vamos lá. Ele estava perguntando, vou responder já aqui um pouco do que eu não respondi para você, junto com a aula da Kelly. Quando você perceber esses sintomas, se você está se identificando no que nós estamos dizendo aqui, né? Nesses sintomas que complementam esse diagnóstico de burnout, por favor, não se autodiagnostique e não se automedique. Procure um médico, um psiquiatra, que vai te avaliar, vai te dizer se sim você está dentro desse quadro ou não e vai te conduzir para um tratamento adequado médico. Às vezes, é necessário entrar, sim, com medicamentos para reequilibrar a química cerebral, para te dar o mínimo de disposição para você buscar, inclusive, uma terapia. Mas é fundamental que, integrado ao processo médico, você busque também uma terapia. Por isso que é integrativa. Você integra ao processo médico de tratamento. Para justamente você identificar em você quais são os comportamentos que você tem, quais são as dinâmicas que você se coloca no dia a dia, que vão te estabelecer numa relação com a sua chefia de abuso. Porque muitas vezes é uma relação que entra em abuso. Ou seja, se estão exigindo de mim mais do que o meu corpo físico é capaz de propiciar no dia a dia, você entende que isso é abusivo? Sim. Só que o abuso tem duas mãos. Ninguém faz com você o que você não permite. Você está permitindo desde lá de trás. O burnout não é algo tipo, eu entrei no trabalho e daqui a dois meses eu estou assim. É uma construção de dinâmicas que te levam a esse resultado. E a terapia integrativa, eu particularmente trabalho com a hipnose sistêmica, a hipnose clínica, que é um processo terapêutico que utiliza a hipnose como ferramenta de acesso ao subconsciente para ver no meu subconsciente quais são esses registros emocionais que me colocaram aqui nessa relação abusiva, entende? Então, e por que eu sou uma pessoa que não sei por limites? Por que eu não posso chegar para o meu chefe e dizer, olha, você já me deu funções que estão tomando meu tempo na minha carga horária que eu estou dedicada ao seu trabalho, neste momento eu ainda não consigo assumir esta outra responsabilidade. Então é sempre sobre a gente, é a autorresponsabilidade. Eu assumo mais do que o meu corpo é capaz, física e mental, é capaz de atender. Então é sobre a gente, não é sobre o outro. Nós estamos aceitando aquelas condições, você precisa saber pôr limites. Mas dizer aqui, ah, o que eu posso fazer, Fabiola, para evitar chegar nesse nível? Você precisa impor limites, você precisa buscar uma atividade física, você precisa... Só que essas coisas que eu preciso, às vezes eu tenho questões inconscientes que não me permitem fazer. Por isso que a terapia integrativa, que trabalha no subconsciente, os meus registros inconscientes, é fundamental para que eu consiga impor esses limites necessários. Então, existem questões que você pode e precisa fazer para evitar o burnout, ou até durante o tratamento médico, você mudar suas dinâmicas e rotina de trabalho para ajudar no tratamento ou evitar o burnout. Só que, às vezes, eu não consigo. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que não conseguia fazer atividade física. Sempre que ela se matriculava ou tentava, algo acontecia. Por quê? Nossa, eu conheço um monte de gente que faz isso. Que se matricula, paga um ano de academia, vai um mês, não aparece nunca mais. Dá um ano para ver se vai, mas algo tipo o quê? Físico? Não, emocional. Às vezes, foi uma criança que lá atrás, o pai não tinha condições e sempre dizia não e falava, isso é besteira, isso é bobagem. Quem vai fazer academia é a gente que não tem tempo, é gente que não tem trabalho, é gente à toa, que não tem o que fazer, fica gastando tempo na academia. Se eu ouvir essa programação mental na minha infância inteira, é como se eu ficasse com esse eco inconsciente aqui o tempo inteiro falando. E se eu procuro academia, eu me sinto culpada. Como assim eu estou gastando uma hora do meu precioso tempo para ficar lá, girando a minha perna numa bicicleta parada no mesmo lugar, sendo que eu poderia estar trabalhando para ganhar dinheiro? Você entende que isso é uma programação que está aqui dentro? Mas que eu não sei. E às vezes é difícil a gente identificar essas questões que vêm do passado, esses dias até a gente recebeu uma outra profissional aqui no nosso programa que deu uma dica de que para a gente identificar, às vezes é legal a gente escrever a nossa história, desde a infância. Pega o papel e a caneta e escreve. É um ótimo exercício. Porque na escrita você começa a identificar coisas ou gatilhos do passado que você tem até hoje e com isso você consegue trabalhar o que de fato precisa melhorar, né? Sim, sim. E a gente sabe assim, que atividade física, acredito eu, que para todas as doenças e síndromes é o que mais ajuda você a liberar tudo que você tem que liberar, fazer fortalecimento muscular para você ter um envelhecimento aí, né? Com força e resistência. Mas, por exemplo, se o pai ou a mãe sempre estiveram ali tentando desmotivar de alguma forma, é uma forma de fazer com que a criança tenha esse sentimento hoje, como adulto. Não queira fazer o treino, por exemplo. Sim. Mas e se ele só não teve incentivo e hoje nunca negaram? Mas hoje a pessoa não cresceu com esse hábito. Como que faz para conseguir colocar na cabeça que tem que ter disciplina que senão não funciona o negócio? Eu acho que é terapia, viu minha amiga? É terapia. Todo tipo de terapia. Obrigada, Bruno. É integrativa, vai atrás do psicólogo. É terapia. É uma reprogramação mental, né? A gente precisa entender o que é que está no nosso subconsciente. Exatamente. E, Kelly, por exemplo, quando eu digo aqui que às vezes o pai ficou falando aquilo na infância, o pai fez o melhor que ele sabia fazer. Sim. Até porque ele recebeu desse jeito também. É, falta de conhecimento da parte dele. Ele foi criado daquela forma de que a sobrevivência depende de você trabalhar e ter dinheiro para comprar o pão. Sim. E está errado? Não, não está errado. Isso é muito importante. Só que os nossos pais, os nossos avós vieram de tempos muito mais difíceis. Sim. Tempos que às vezes eles só tinham a opção de trabalhar na lavoura, no campo. Era a única opção de trabalho deles. Hoje, gente, com a internet, nós temos tantas possibilidades de trabalho. Só que se eu venho com isso registrado lá de trás no meu inconsciente, eu continuo limitada a achar que eu só tenho aquela condição. Então, são pessoas que acham o seguinte, meu Deus, eu tenho que dar o meu sangue aqui nessa empresa e eu não posso fazer nada de errado porque se eu for mandada embora, eu não vou arrumar autoemprego. Às vezes, ouve falar que o ambiente de trabalho que eu atuo é muito fechado e eu não vou conseguir outra oportunidade. Quantas pessoas dão a volta? Eu mesma era jornalista. Fui 20 anos jornalista. E depois, aquilo estava de funcional, eu estava com muitos sintomas de burnout, inclusive, eu posso até dar um depoimento meu. Nossa, por favor. Eu tinha um nível de cobrança tão alto comigo e essa coisa da culpa de que eu, como assim, eu vou dedicar... Eu não fazia exercício físico porque eu não podia perder tempo. A minha rotina de trabalho era tão insana que o pouco tempo que eu tinha, eu tinha que dedicar aos meus filhos. Como assim eu vou tirar meia hora pra mim? Nem terapia eu buscava. Entende? Nem médico. Quantas vezes eu marcava o médico por estar com N sintomas? Intestinal, gástrico, labirintite, muitos sintomas eu já vinha apresentando, eu marcava médico, mas aí o chefe falava, não, amanhã você está tarde. Eu desmarcava o médico. Ou seja, eu não me priorizava. Entende? Então, se você quer sair dessa condição, olha pra você. Começa a dar um pouquinho de tempo pra, primeiro, se perceber, porque a gente está no piloto automático e nem se percebe. E busca terapia, gente. Porque esses registros ficam numa camada mais abaixo. O nosso consciente está aqui, ó, buscando formas e formas de você executar o que você tem que fazer, não é que agora. Só que esses registros que eu dei exemplos bobos lá de trás, estão na camada mais abaixo do subconsciente. E com uma terapia, terapias breves, com uma hipnose, com uma constelação, você vai ultrapassar as barreiras do seu consciente e mergulhar lá no subconsciente onde está aquele registro. E o seu cérebro registra aquilo e congela. Pra quê? Pra proteção. O nosso cérebro é uma ferramenta de proteção. Entende? Pra sobrevivência e sobrevivência da espécie. Entende? Então, esse registro, ele é armazenado e congelado como se estivesse acontecendo ainda. Então, cada vez... E aí, o cérebro armazena por todos os seus cinco sentidos, as percepções sensoriais. Armazena imagem, armazena voz, sons, sensação na pele. E aí, no dia a dia, você vai se expondo a alguns gatilhos que vão acessando essas informações do subconsciente. Então, às vezes, a voz de um chefe autoritário me remete à voz do meu pai lá na infância. E aí, eu lido com o meu chefe como se eu estivesse lidando com o meu pai. E o seu consciente não sabe disso. Sabe o que também me preocupa nessa questão? Porque, às vezes, é isso, né? Os nossos pais fizeram o que eles podiam fazer. E se a gente não cuida disso agora, a gente também faz pelos nossos filhos o que a gente aprendeu com os nossos pais e vira esse ciclo sem fim. Exatamente. Isso acontece bastante também na questão. Não é nem só quando você tem um chefe. Acontece muito você, quando começa a sua vida de empresário, por exemplo, começa a dar certo. Pronto. Aí você quer se virar em mil, você quer fazer tudo, você acha que só você resolve tudo. Você não delega as funções, porque se as outras pessoas fizerem, não vai dar certo como você fazendo. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que dar uma pisadinha no freio, é igual, né? Ela falou aqui pra gente, tem que olhar pra si o tempo todo. Agora, antes da gente finalizar e você passar os seus contatos, me diz o que fazer pra evitar? Bom, terapia. Começando pela terapia. Por que a terapia? Porque, através da terapia, você vai identificar quais são os seus vícios emocionais. Entendi. Através da terapia, você vai identificar que você é uma pessoa que não sabe impor limite no outro. Você vai identificar que você carrega a culpa e que você se cobra demais porque você não quer se permitir, por exemplo, descansar. Entende? Então, e quando eu digo terapia, a terapia é um caminho de autoconhecimento. Então, eu preciso saber em mim por que que eu estou num ambiente que exige de mim e que eu não consigo dizer não. Tem pessoas que têm dificuldade de dizer não. Só que quando você tem dificuldade de dizer não pro outro, você está falando o tempo inteiro com muita facilidade não pra você mesmo. Então, se eu falava não pro meu chefe, que não podia estender ainda mais a minha carga horária, eu estou dizendo não pra mim. Não pro meu momento de descanso, não pra conectar o meu cabo de energia na tomada e repor a minha energia. Tem que trocar o não, né? Exatamente. Não tem que ser pra você, né? Exatamente. Se você não fala não pros outros, você está falando não pra você o tempo inteiro. E o seu corpo vai te cobrar. O burnout é, inclusive, uma boa intenção do seu cérebro. Porque se você não está se permitindo parar, te dar uma pausa, recuperar a sua energia, o que que é burnout? É tirar da tomada. Beleza. Se você não está todo dia desligando do seu trabalho e conectando na sua tomada pra recuperar a sua energia e restabelecer a sua saúde mental e física, o seu cérebro fala assim, filhão, deixa que eu faço por você. Tumba. Tira da tomada e você, burnout. Então, temos que ficar atentos, né gente? É isso. Olha, eu já queria até fazer um convite pra ela voltar porque é interessante demais. Ah, é uma honra. A gente falando disso justamente hoje, é importante então você que tem por acaso, apresenta alguma dessas questões que a gente trouxe aqui, procura um profissional porque vai dar ruim se você não cuidar disso. Tem que cuidar, né? É a criança que vai continuar gritando cada vez mais alto. E já está gritando, presta atenção, para um pouquinho, dia do trabalho, não é feriado? Fica um pouquinho, deita no sofá, fecha o olho, reflete sobre você, como você está, como está seu corpo, como está o seu estado emocional. Físico, reflete sobre você, como está a sua energia, como estão suas relações de amizade, se você permite sair, passear. Faz um scannerzinho aí. Hoje, aproveita hoje, não deixa para amanhã que senão você não vai fazer. Fabiola, deixa seus contatos para quem quiser entrar em contato com você, fazer uma terapia também, né gente? Para não entrar nessa síndrome que é importante, por favor. Vou deixar aqui meu Instagram, inclusive, bastante informação sobre como você pode buscar essas questões inconscientes. É Fabiola Figueiredo Hipnoterapia. Fabiola Figueiredo Hipnoterapia no Instagram. O meu contato é 973353359 no WhatsApp, mas lá pelo Instagram tem o link também da Bill e tem acesso também ao site e outras redes sociais. Tá bom, muito obrigada pela sua presença, né Bruno? Muito obrigada, foi muito importante essa conversa, até para a gente, né Kélia? Na verdade, para todo mundo, para a gente conseguir identificar o que de fato está levando a gente para um caminho que não é tão saudável assim. Então, obrigado por ter aceito o nosso convite, foi super importante esse bate-papo. Gratidão também, viu, pelo convite, estou à disposição.